5 aqui, meu mano. Eu quero um shot de... Um shot de escorpião. Quero um shot de escorpião. Pode pegar na minha mão aqui, ó. Pode pegar na minha mão aqui, ó. Você compra arma também? Você compra arma também? Pega na minha mão aqui, ó. O escorpiãozinho. Ah, obrigado aqui, ó. Hum, valeu, valeu. Boa, boa. Hum... Tá gostoso o escorpiãozinho? Nossa, delícia. Hum... Sim, sim. Delícia, né, mano? Vou tomar mais um aqui, ó. Hum... Era, mano... A tia Neiva era gente boa, mas mais um lady. Porra, azul lady, velho. Ô, Fredão, vou ver aqui. Oi. Ô, Horta, é demorado pra liberar essa porra, velho. Você tem que jogar 15 partidas e matar com arma especial. Que parou, cara? Essa daqui, velho? A arma especial é o quê? É... Crossbow, granadeira. E tem que terminar as partidas. Não, se você for jogar... Se você for jogar saque, não precisa terminar. Mano, tem uma arma de burst aqui, Corvão. Você viu? Dourada? Eu sei qual que é. É muito boa. É a KSB, mano. Véi... Ô, leg, você tá dropando altas sniper boas no chão agora. Eu acabei de pegar uma. Tem uma lá dentro, lá. Do bagulho. Eu peguei uma aqui. É a Suízo ou... Xaver? Sim. Ah lá, ó. Êêêê! Delícia, que eu vou estragar nessa Suízo agora. Mano, não foi eu que fiz isso aqui não, né, mano? Nossa, eu tomei de dois, Corvão. Esquerda, 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 esquerda! Peraí, peraí. Ih, tomei. Eu tirei o azul desse doidão aqui. Se ele vem, se ele vem, eu... Ai, 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 ai! Mas ainda tá caindo na puta que o pariu, né, velho? Mano, eu quero descobrir onde tem aquela parada. Ai, os caras são bons demais! Ai, 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 nossa! Oh, que lobisim tá erradão, hein? Esse tá na esquerda, Legacy. Pra esquerda, aí, ó. O Ugly Finder. Matou o Ugly Finder. Puta que oparola, mano. Puta que oparola, velho. Ah. Sabe que como que eu... Que eu entraria numa guerra sendo um soldado, mano? Ah. Eu entraria assim, ó. Olha o jeito que eu... Olha o jeito que seria eu na vida real, assim, de tempos soldados, mano. Ô, eu tô fazendo isso toda hora, velho. Não, não. Eu tô fazendo isso toda hora, velho. Mano, eu ia jogar só assim, ó. Eu ia viver só assim, ó. Vé, eu tô fazendo isso toda hora, velho. Ô, esse é o melhor jazz que tem no jogo, velho. Não tem como. Ô, guys, vocês me compram, viu? Só queria dar esse aviso aí pra vocês. E tem uns caras aí. Eu mando um arco escar na boca. Pera aí, mano. Ai, ele também tá. Fudeu. Vamos pra baixo. Quando acabar aí, não esquece de mim, não, hein. Bele, bele. O que é esse Stornir, mano? É Stornir, isso aqui? Ih, mano. Não dá, não dá pra pegar pra isso. O cara tá marcando. Em cima do prédio. Deitei um, Xavier. Aqui? Não, eu só subi nesse. Não, eu deitei na lojinha lá no... Boa. No bagulho, velho, lá, sabe? Ó, tem um subindo aqui, Xavier. Derrubei também. Vem nas ERG, porra. Chama. Chama nas ERG. Ele tá em cima, ele tá em cima. Ai, safadinho. Deixa eu ver se tem um trem pra eu jogar nele aqui. Tá. Ai, não enxerga, Xavier. Boa, boa. Linda, 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 linda. Achei que ele tava desse lado aqui. É? Opa. Ó. Não é LMG9 esse aqui? É, essa aí é a braba. Ó, o caminhão, o caminhão, o caminhão. Tá vindo aí. Vamos rasgar. Vem pra cá, vem pra cá. Quem aí quer tomar um escorpiãozinho aí, galerinha? Você também tá tomando um escorpião, hein? Ô, Legacy, vamos fazer a união do bar aqui, vamos? Cadê você aí? Cadê você aí, mano? Quer fazer uma... Pera, pera. É no bar, é no bar, é no bar, Legacy. Vem no bar aqui, então vem. É, então vem no bar. Quer fazer um EV aqui? Eu vou fazer um EV. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Fica aí fora, fica aí fora. Fica aí fora. Vou pra fora. Vai pra fora, curvo. Menor de idade. Curvo. Fecha a porta. Fica aí fora. Fica aí fora. Fica aí fora. Fica aí, calma aí. Eu vou falar pra vocês quando vocês vão poder entrar aqui, beleza? Beleza. Beleza? Beleza. Entendeu? Entendeu. Quando vocês puderem entrar, eu vou avisar vocês, mano. Mano, porque aqui, velho... Aqui, ó... Calma aí, rapaziada. Você vai ver que vai dar bom, Legacy. Parabéns. Pode entrar, senhorzão. Aqui, como você pode ver, que é o nosso arsenal de armas aqui... Pra quem quiser comprar aí, ó... Vocês querem fazer nada. Ó, eu quero... Hum, delícia! Eu quero essa MP5 aqui, ó. Eu quero essa MP5 aqui, ó. MP5 aqui, ó. Eu quero um shot de... Um shot de escorpião. Quero um shot de escorpião. Pegar da minha mão aqui, ó. Pegar da minha mão aqui, ó, escorpiãozinho. Ah, obrigado aqui, ó. Hum, valeu, valeu. Boa, boa. Hum... Tá gostoso, escorpiãozinho. Nossa, delícia. Hum... Sim, sim. Delícia, né, mano? Até tomar mais um aqui, ó. Hum... Toma... Opa, isso aí. Você quer comprar minha arma aí, ó? Vê se ela é legal, ó. É legal. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Quer comprar? Bota no balcão aqui, papai. Mano, com essa arma toda torta, avô sua, aqui, eu posso te oferecer esses daqui, ó. Ó, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Cubano? Cubano? Não, não, então eu vou pegar aqui, ó, cubano. Pega aqui nesse daqui, ó. Tá nessa terceira gavetinha aqui, ó. Só a gavetinha vai pegar aí, mano. E pode fumar aí, mano. Pode fumar, avô. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Não, então pera aí, então pera aí que eu vou pegar um aqui. Vem cerveja no chão. Hum, esse aqui é bom, hein? Olha. Esse daqui é bom, é, mano. É, mano. É do mais aqui. Hum, esse aqui é do bom, ó. Boa. Opa. Chega aqui, ó, no banheirinho aqui, ó. Vou mijar, mano. Pera aí. Mija aqui. Vou mijar. Pera. Para de mijar em mim, cara. Desculpa. Pera aí, pera aí, mano. Meu coração, ó. Ah, não. Você tá deitado, você vai... Pronto. Sortilhe. Entendeu? Mas, rapaziada, nós vamos querer mais alguma coisa do ladozinho aqui, mano. Galera, vem aqui, galera. Galera, vem aqui. Nós é vampiro, galera. Nós é vampiro, não é? Nós é vampiro, galera. Caraca, mano. Que que é, meu mano? Olha ali o vaso ali no chão, ali, mano. Nós é vampiro, mano. Meu sonho era ser vampiro, cara. Eu vou até fumar um cigarro depois dessa, mano. Eu também vou. Eu vou até fumar um cigarro depois dessa, mano. Eu não tenho. Puta que pariu, meu mano. Você tá olhando, hein? Você tá olhando. Puta que pariu, meu mano. Você tá na privada aí, vai. Cheguei, cheguei. Moleque, mas esse cigarro... Caralho, mãe. Quem que tá barulhando aqui, vizinhança, hein, mano? Ah, vamos lá ver, né, porra? Puta que pariu, mano. Tão barulhando a vizinhança aqui, mano. Peguei a moto aqui, dá uns graus aqui, cheguei. Nossa, bora, bora. Bora, bora dar uns graus aqui, galera. Ah, morri pra caralho aqui, ó. Não, 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 não. Em cima do bagulho. Morri, morri, morri. Tão barulhando a vizinhança aqui, porra. Ah, essa galera aqui fazendo bagunça aqui, ué. Tão barulhando, mano. Tão barulhando, velho. Tem resenha. Então, peraí, então. Então, bora. Então, corre, galera. Mandei ataque lá, galera. Os caras pularam, os caras pularam. Não quero nem saber. Eu tô só no cubano aqui, ó. Você viu o barulhinho da moto? Que delícia. Nossa senhora, que estuportável, velho. Sai dessa porra. Sai daqui, cara. Meu Deus do céu. Sai daqui, cara. Que moleque demoníaco, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, cara. Puta que pariu, velho. Olha essa merda, mano. Meu Deus do céu, mano. Parece uma vespa, meu irmão. Troca a derna. Parece uma vespa essa porra aqui, mano. Nossa, o moleque é doido, mano. Uhul. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu dirigir ela, não dirigir ainda. Deixa eu dirigir ela. Posso? Pode. Eu te empresto. Pode entrar, curva. Eu vou como? Eu vou fumar um charuto, caralho. Eu só quero fumar um charuto aqui, galera. Peguei. Pode beber enquanto anda? Pode beber? Quem não sabia que nós estávamos aqui, agora sabe. Eu vou beber? Eu vou beber. Eu vou beber. Eu vou beber. Eu vou beber! Eu vou beber. Eu vou beber. Eu vou ficar doidão aqui, galera. É, menor. Caralho, mas tá muito ruim de dirigir essa porra, meu irmão. Qual prédio? Qual prédio? Não sei, não consigo mexer essa porra aqui, mano. Eu tô andando de moto e tô bebendo um escorpião. Tô andando de moto e tô bebendo um escorpião. Qual prédio? Pera, qual que é o caminhão? É o caminhão? Ah, vai buscar, vai buscar. Aí, bora, 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 bora. Eu vou bebê, eu vou bebê, eu vou bebê. Pronto, meu parceiro. Aí, pega pra direita, pega pra esquerda. É com você, Xavier. Faz a missão. Ah, não. 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 Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah